Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje é dia 4 do 5 às 10h45 e algumas horas antecedem o meu aniversário de 3.0 E eu ganhei um presente e eu queria mostrar pra vocês o que eu ganhei do meu marido, eu tô apaixonada, olha só uma luminária da Imaginária, um cupcake, gente, tô apaixonada por ela, a gente não tá de comer, eu adorei, eu vou gravar pra vocês no dia de amanhã, vai ter culto na casa da minha mãe, então eu vou gravar, já começa o vídeo desde agora e aí eu vou mostrar pra vocês amanhã também, tá bom? Então boa noite e até amanhã, que é o meu aniversário, tchau! Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Enfim, hoje é meu aniversário, eu tô com a cara inchada porque eu já recebi várias mensagens e tocaram profundamente no meu coração e eu já agradeci demais a Deus, demais, 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 simplesmente pelo fato de eu poder acordar e completar mais um ano e eu sou graça a Deus por tudo, por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele é na minha vida, por tudo que eu sou hoje, então eu só tenho que agradecer a Deus por esse privilégio de poder completar 30 anos, né, gente, ai meu Deus do céu, eu, uma mulher de 30 anos, de repente 30, eu falei pro Roberto que eu quero assistir esse filme porque eu não lembro se eu já assisti, então eu vou assistir ele esse final de semana, eu acredito. Então, gente, já recebi ligação da minha mãe, fui acordada pelo meu marido, ganhei presente, então agora eu tô indo pro trabalho, tô um pouco atrasada, falta 15 minutos pra mim entrar, mas é que eu me empolguei lá, lendo as mensagens que o povo me mandou logo cedo, então, por isso. E, então, é isso, gente, um bom dia, meu aniversário, tá um dia lindo, tá esquentando, tá calor, então, muito obrigada, Deus, por este dia. Então, gente, bom dia pra vocês e simbora trabalhar, né, Rami? Beijo, meninas, depois eu falo que eu tô dirigindo, né, e com mamão ainda. Tchau! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Bom, estou indo embora, já está bem escuro, agora são 6h47 da noite, acabei de passar no Rabibus, ó. Comprei... Ai! Comprei algumas esfirras, minha mãe já encomendou esfirra pra uma moça lá de grande pessoal, esfirra, encomendou o bolo também, mas eu comprei mais algumas... Jesus! Comprei mais algumas pra dar uma incrementada. Ela fez um... Eita! Ela fez também patê, então, vai ter bastante coisinha assim pro povo comer. E aí eu vou direto pra casa dela. O Roberto, eu acho que não vai, porque ele tem que ir pra faculdade, ele não pode faltar, porque faz umas três semanas que ele não tem aula dia de quinta-feira, e aí hoje vai ter, então, ele precisa ir, porque ele tá no terceiro ano da faculdade de engenharia, então o negócio tá pegando pra capar mesmo, ele não pode faltar, né, porque ele precisa terminar essa faculdade. Hoje eu recebi várias ligações, várias mensagens no WhatsApp, li várias mensagens que eu recebi no Face, na fanpage, lá no Instagram. Gente, vocês são lindas, eu não tenho palavras pra agradecer tanto carinho. Eu fico pensando assim, Senhor Jesus, será que eu mereço mesmo tanto carinho assim que eu recebo? E o meu desejo do meu aniversário é que Deus possa abençoar muito, 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 eita! Cada uma de vocês, o lar de vocês, que o lar de vocês possa ser frutífero, que o lar de vocês não venham faltar o alimento, o pão de cada dia, que Deus possa dar saúde pra cada uma de vocês, pra vocês poderem ir em busca dos seus sonhos, dos seus projetos. Esse é o desejo do meu coração hoje no meu aniversário, tá bom? Então eu vou parar aqui de começar, porque eu tô dirigindo, já já a CT passa por aqui e me dá uma multinha básica. Então eu vou mostrar um pouco mais pra vocês do culto, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau! Oi, meninas! Acabei de chegar na minha mãe e olha quem está aqui! Dá um tchau pra ela, fala alto! Oi, tudo bem, gente? É as meninas! Oi, menina! E aí? E aí, tudo bem? E o meu parabéns? Parabéns! Eu não tenho dinheiro pra dar um presente. Por que você não tem dinheiro pra dar um presente? Por favor, pia! Ah, tio, nem uma bala! Ah, baratei! E o que mais? E o que mais? Só uma bala? Só uma! Ô, tio, não! É o único que eu tenho! Você não comprou nem um lápis! E o lápis? Um lápis! Não tenho dinheiro, não! Pra comprar um lápis e os seus DVDs? Esse é o presente! Esse aqui é o presente? É! E deixa eu te falar, mas os DVDs que tu tá vendendo? Não tô saindo, não, pia! Ninguém quer comprar filme, não! Tem negócio da televisão! Ninguém quer comprar filme, tio, que já foi lançado há 40 anos e todo zoado! Quem quer comprar filme usado? Porque ele tá pegando dinheiro, meu menino, e tá guardando, bem guardadinho, pra não guardar, ele falou! Ah, é? Dinheiro, rapaz, sai fora! Quando ele bosta é dinheiro! Agora mostra o nosso neto, deixa eu ver! Gente, deixa eu mostrar meu primo, minha prima, gente! Porque a gente ainda não sabe quem é! Ô, meu Deus! Vira de lado, dá pra ver! Ô, gente, olha! O que vocês acham? Se é menina ou menino? Eu acho que é menina! Ó, assim parece que tá pontudo, mas aí tu olha assim, de frente, ó! Tira essa mão! Isso! Aí! Aí eu acho que é uma menina! A mãe acha que é o quê? Vindo com saúde, é o que importa! Não, mas a vontade de ver é o menino, né? Mas, amém! Seja feita a vontade do Senhor! Porque meu tio já tem uma menina, então aí pra vir um menino, pra ficar um casalzinho, entendeu? Exatamente! Fala oi, pai! Oi, meninas! Beleza? Oi, meninas! Tão esperando o povo chegar! E aí, meu bolo já chegou? Não! Não? Que bom! Vem, então tá bom! Depois eu volto! Acabei de ganhar um presente do meu pai, que eu quero ensinar a minha mãe! Oi! Nada, pai! Vamos continuar? Vai, tira aí pra mim ver! Ó! A cara é o tio! Isso aqui não é o meu, pai! Ô, você pegou errado! Gente, de que é isso? Tá errado! Moscou, moscou, moscou! Peraí, gente! Que não é o meu, é da minha mãe! Se quiser me dar esse também, não tem problema, não! Pode me dar! Não tem... Deixa eu ver se é esse, né? Ué, são quantos? É o que ele comprou pra ele! Ah, tá! Aí, menina! Aí! A caixa é bonita? Agora sim, ó! Esse é o meu! Vamos ver! Meu tênis, gente! Que eu já tava querendo um tênis assim, ó! Vamos colocar no pé pra ver como é que fica! Peraí! Olha, gente! Peraí, deixa eu virar aqui esse lado aqui! Peraí! Que fica grande, né? De boa jeito! Ó, dá pra usar assim, hein? Com ele viradinho e dá pra usar assim, ó! Com zíper super bonitinho! Eu adorei! Obrigada, pai! Esquece o meu, tá? Em junho! Tá bom! Em junho a gente conversa! Tá bom! Vem tá agora! Meu bem! Desliga pra mim, por favor! Famílias transformadas pelo reino de Deus! Vamos lá! Famílias transformadas pelo reino de Deus! O Senhor reina em justiça e em verdade! O Senhor é bom! O Senhor é bom! Sua misericórdia dura para sempre! Seu misericórdia dura para sempre! Essa carta querida, minha felicidade, muitos anos de vida Mininada! Mininada! É benção, é benção, é benção, é benção, é benção É glória, é glória, é glória, é glória, é glória Aleluia! Paga-bela! Ae, trinquedo! Ae, trinquedo! Já estamos novinhos! Vai, vai! Vai, trinta! Vai, trinta, hein? Vai, trinta, vai! Eita! Trinta, 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 trinta! Trinta, trinta, trinta! Trinta, trinta, trinta! Vai! Pronto! Não! Vai falecer, Rami! Gente, eu vou ficar triste! Vai cair a testa! Aí, agora foi! Agora foi! Ela vai de novo! Olha só! Deixa aqui, Raio! Deixa eu pegar a tabela aqui! Tira foto aí! Tira foto aí na partida boa! Quer? 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 Ô Paulo, ô Paulo! Dá um rolamento em cima do bolo aqui! É, Rami, ó! E o primeiro pedaço vai pra quem? Iêêêê! Uêêêêêêê! Eu acho que eu sei não. Meu marido não está aqui Mas, no primeiro pedaço, vai pro mais novo membro da família Oi meninas, cheguei em casa, tô até cansada, subi as escadas rápido. E aí eu quero finalizar o vídeo pra vocês e mostrar algumas coisas que eu ganhei. Então, ganhei essa almofada de uma irmã lá da igreja, muito querida. Ela fala que quando eu tiver meus filhos, ela que vai cuidar deles pra mim. E aí ela é costureira e ela levou a almofada e falou que era pra mim colocar aqui na minha casa, no quarto, na sala, onde eu quiser. Aí eu ganhei de uma amiga minha, que faz academia e que quer que eu corra com ela. Mas aí é o que ela me dá, gente. Como é que é que eu emagreço desse jeito, com tanta trufa assim? Me diz, me diz como é que eu emagreço, hein, Ginha? Eu sei que tu assiste, como é que eu vou emagrecer desse jeito, amiga? Semana que vem eu tô ferrada. Vou ter que ficar três horas na academia pra poder compensar todos esses chocolates. Muito obrigada, amiga. Eu ganhei também da Ismael do meu tio. Ganhei esse hidratante para pele da Soul, da Natura. E ganhei também um sabonete. Acho que é dois, peraí. E também da Natura, esses dois sabonetes que vem aqui dentro. Eu já cheirei e adorei o cheiro deles. E ganhei também da mesma mulher que me deu a almofada. Ela me deu esse potinho aqui, ó, já com as bolachas, gente. Que fofa. O Berto vai adorar. O Berto adora essas bolachas. E do meu pai vocês já viram que foi aquele tênis da Coloche. Que eu queria bastante esse tênis. Pra poder usar com leg, né, pra sair assim. Ainda mais nessa época de frio. Ele é assim, ó. E você pode usar assim ou com esse negócio pra cima, assim, ó. Tá vendo? Eu não sei quanto que ele comprou, mas ele comprou na loja Pontal. Então dá pra vocês virem lá da Bisoiada, se vocês quiserem conhecer. Ver o modelo. Mas eu adorei. E eu vou usar. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. De ter visto como é que foi o dia do meu aniversário. Ah, o presente eu já mostrei, né? O presente que o Roberto me deu, que foi a luminária. Também que eu estou apaixonada. E é isso, meninas. Eu já agradeci demais a Deus por este mais um ano de vida. Por chegar nos 30 anos. Meu Deus do céu. Eu com 30. Mas hoje uma amiga minha falou pra mim que a idade dos 30 é a melhor fase de uma mulher. Que ela já é madura, já tem experiência em um monte de coisas. E ela disse que eu vou gostar bastante dessa fase dos 30. Então, tudo bem. Até que não foi tão mal assim, né? Chegar nos 30. Mas eu já agradeci demais a Deus. Porque até aqui ele me sustentou. Até aqui ele cuidou de mim. Até aqui ele me fortaleceu. E eu espero muito, 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 muito que vocês continuem me assistindo daqui pra frente. E eu agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês, tá bom? Muito obrigada por cada uma que mandou mensagem pra mim lá no Facebook. No Instagram. Por inbox. Aqui no YouTube também. Teve algumas que lembraram e deixaram recado em outros vídeos. Eu agradeço demais cada uma de vocês. O Roberto chegou. Dá oi, amor. E se você gostou do vídeo, lembre-se de curtir. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.